A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Nós podemos considerar que ela está avançando em um ritmo bastante interessante, avançando a contento. Estima aqui a equipe da Corsa Local que cerca de 70% da primeira parte da obra, que é na CIS Brasil, já está concluída. A gente espera já na virada agora do ano, a partir do dia 2 de janeiro, continuar os serviços e quem sabe concluir antes do dia 10. Nesse trecho que está sendo feito, que é o trecho da Otávio Job até a Vila Maria, a Corsa está fazendo realmente a substituição da rede que havia no local, que era uma rede antiga, com mais de 30 anos, rede de amianto, que não tinha mais condições nem qualidade de abastecer a cidade da maneira como vinha sendo feito. E mais, a gente também está aumentando o calibre da tubulação que está sendo aplicada lá. Eu sempre costumo dizer para uma cidade que quer crescer, que quer pensar no futuro, é evidente que essa cidade vai precisar de um consumo maior de água. as residências daqui a pouco ali na CIS Brasil vão ter edifícios, enfim. Então, a Corsa deve preparar o abastecimento pensando no futuro da cidade, numa cidade que cresce. E é isso que nós estamos fazendo ali. Concluída essa fase, eu acredito ali que por volta do dia 10, 15 de janeiro, o tempo tem que nos ajudar também, nesse sentido, nós entramos para as outras duas ruas, que são ruas secundárias de TAPS, mas que receberão, de acordo com o município, receberão pavimentação em breve, que é o Oscar Matzenbacher e a Coronel Vasconcelos. Nesse trecho, entre a Otávio Job e a Vila Maria, que está sendo refeita essa tubulação, vai haver uma pavimentação depois, ou vai ser só nesse trecho do qual a Corsã está trabalhando? O trecho que a Corsã está aplicando o asfalto é no trecho onde está tendo a intervenção, onde está tendo a substituição. A Corsã não fará a repavimentação da Assis Brasil, até porque não é esse o objeto da obra. Nós estamos conversando com o município, eu já mantive contato com o prefeito, no sentido de poder colaborar com a prefeitura para fazer alguns pequenos remendos, os tapa-buracos naquele leito, o leito da Assis Brasil, nesse trecho. Não são, nesse espaço especificamente, não são buracos, vamos dizer assim, feitos pela Corsã, de intervenção da Corsã por consertos ou outra ação. São mesmo por desgaste natural do asfalto, pelo tempo, às vezes alguma intervenção que foi feita de remoção do asfalto para cuidar do esgoto pluvial, que é a canalização de águas da chuva, então nós vamos tentar, no sentido de colaborar mesmo, de poder ajudar com o município. Nós estamos conversando com a prefeitura também, o prefeito Silvio, junto com a sua equipe aqui de engenharia, vai fazer um levantamento geral nessas ruas e avenidas de Itapes, que tem tido intervenção por parte da Corsã, isso já tivemos essa conversa, ele vai nos notificar formalmente e nós vamos abrir um processo dentro da diretoria de operações e dentro da estrutura jurídica da Corsã, para ver a possibilidade de nós transferirmos algum recurso ou mesmo deslocar uma equipe para fazer uma espécie de conserto geral nas ruas do centro da cidade que tiveram intervenção da Corsã. Olhando aqui pelo estúdio, a gente vê alguns espaços que tiveram, sim, intervenção da Corsã, que já foram recuperados, que tiveram esses remendos, que soldados, que é o que a gente chama, aplicados, mas que talvez a gente possa reaplicar e dar uma melhorada nesse trabalho a partir de agora, do longo de 2017. Essa obra é feita com 100% de recursos da própria Corsã? Sim, com recursos próprios da Corsã, toda ela, a substituição de redes e essa pequena intervenção, esse apoio que nós vamos dar ali da Vila Maria, Otávio Job, também com recursos da Corsã. Já tem uma previsão do começo da segunda fase dessa obra? A intenção é dentro do primeiro semestre de 2017. Nós só não fizemos a parte central da CisBrasil, que seria da Otávio Job até a Rota Libavolf, que é ali na Casa de Cultura, justamente pelo período de verão. Esse movimento que o comércio de TAPS tem, as pessoas querendo comprar às vésperas de Natal, final de ano, o verão, o carnaval de rua, seria meio complicado fazer uma intervenção no centro da cidade, justamente nesse período. Mas nós temos lá uma reserva já dentro do contrato da licitação que foi feita para poder atender especificamente esse pedaço dentro do primeiro semestre de 2017.